bom dia pessoal vocês conhecem pé de hibisco não sei se vai dar pra mostrar bem aqui mas olha como que é estou aqui segurando o celular a cuia olha como que é a folha do hibisco esse hibisco é bem azedinho ele faz aquele chá bem bem vermelhinho ele é muito bom para pôr no chimarrão ele é diurético e dá um sabor estou acostumada mas eu comprava hibisco agora a minha mãe conseguiu plantou a minha mãe plantou aqui porque é só a minha mãe para plantar aqui gente se depender de mim isso aqui vira só quissaça porque eu não tenho tempo olha o meu quintal gente como é grande é gato é cachorro né apolo a bicharada toda aqui é isso bom dia a todos um bom domingo boa prova para quem vai fazer o enem deus abençoe a todos